Oi, Cris. Eu fiz, assim, antes uma pergunta do meu texto, do meu grupo, não vou dizer o nome do grupo, e que eu estava me sentindo triste, chateada, porque eu não estava sendo um comendo, a coisa muito parada, a sensatura do Brasil, e aí eu fui pesquisar algumas coisas para ver se eu consegui me animar, e aí resolvi fazer um vídeo com uma das coisas que eu gosto, acho muito legal de fazer, que é o paper piece. O paper piece é tu costurar sobre o pé, com um desenho já pré-determinado, um desenho já escolhido, e tu costura sobre esse papel, no meu caso eu vou costurar sobre o papel vegetal, eu quero fazer vários corações, então assim, eu vou fazer um junto com vocês, mas eu pretendo fazer vários, e quem sabe esses vários serão blocos, na verdade, se esse coração vai virar um bloco, quem sabe eu não vou fazer uma coxa, não vou fazer uma peseira, alguma coisa que eu ainda vou definir. Mas o que eu quero passar para vocês, tentar passar para vocês, é como fazer o paper piece. Eu fiz assim, eu decidi um coração, aí eu decidi fazer um coração mais longo, tá? Eu peguei uma folha de papel, de caderno normal, desenhei a mão livre. Eu desenhei desse lado, aqui até aqui, e depois copiei a outra parte, aí ficou o coração assim. Aí eu desenhei aleatoriamente esses desenhos, eu fiz dois a minha vontade, e determinei, número um, número dois, número três, quatro, cinco, seis. O primeiro que eu vou fazer, eu vou fazer em tons de lilás. Aí eu passei ele para o vegetal, para o papel vegetal, para que eu possa costurar, porque eu vou costurar desse lado aqui, vou costurar em cima desse lado do avesso, porque eu vou colocar, eu vou virar esse papel aqui, e vou costurar. Vamos supor, não que seja essa forma, vamos determinar que eu pegue esse retalho, que eu quero aproveitar os retalhos que eu tenho. Eu vou determinar aqui, então eu vou botar o retalho aqui, e vou costurar aqui. Eu prendo com a fininha, eu boto ele atrás, eu boto aqui atrás, e eu vou costurar aqui, ó. Eu tenho que botar dois tecidos aqui, eu tenho que botar o número um, e já colocar o número dois. Então eu determino essas duas cores, tá? Aí eu vou virar, e vou costurar desse lado aqui, do lado de cá, tá? Mas isso eu vou fazendo a máquina, eu vou mostrar para vocês. Então, a ideia é essa, eu vou aproveitar todos os tecidinhos que eu tenho onde ele lasse, vou misturar bem, mesmo assim, ó. Esse aqui, inclusive, ele já está todo emendadinho, ó. Ele está todo gerando de um trabalho, então, um pedacinho. Esse aqui também está, ó, emendado. Mas eu vou costurar essas duas partezinhas, e vou aproveitar só essa aqui. Então, eu vou misturar bem para ficar bem bonito, tá? Eu vou passar o botão aqui, e vou a marca em nós para vocês. Ó, eu decidi que o número um, o número um, dá para ver aqui o um, aqui. O número um vai ser essa cor aqui, ó. Tá? E o número dois vai ser esse pozinho. Só que ele está muito torto, ó. Está muito irregular. Então, eu vou tirar um pedacinho aqui, deixar ele mais, tentar deixar ele mais reto possível. Vou pegar nas duas pontas, e vou tirar esse, esse pedacinho que está deixando ele torto aqui. Ó. Ele ficou retinho, tá? Ó, então, eu vou, o um ele vai daqui até aqui. Então, eu vou colocar aqui. Eu tenho que deixar uma, uma, um pedacinho a mais, que é para poder fazer o pé de máquina. E aqui eu vou botar o número dois. Vamos ver se eu vou conseguir cobrir o dois aqui. Acho que vai dar. Então, eu coloco aqui em cima. E eu tenho que alfinetar isso aqui tudo. Ó. E eu vou costurar aqui. Eu vou na máquina e vou passar uma costura aqui. Ok? Ó. Coloco bem em cima da linha e vou costurando. a linha e vou costurar isso aqui, ó. E esse pedacinho aí, ó. E, ó. E aí, ó, eu vou que a linha varia, ó. o braço deixa eu ter um pouquinho arrumar aqui ele dobrou de novo deixa eu passar um peixinho deixa eu colocar um peixinho aqui ó vamos costurar essa parte de novo aqui é o que você dirige agora pronto ó tá e isso vai ser feito a flor tá vendo eu vou ali já tenho ó meninas eu tive que trocar porque esse pedaço que eu coloquei aqui ó estava muito pequenininho então eu vou ter que refazer tá vou coloquei agora na posição certinha e vou refazer ó eu vou costurar e aí mostro pra vocês ó ó curei tá aí vai ficar assim agora nós vamos tentar vamos refilar deixa eu arrumar também ó eu nunca fiz coração então eu tenho que refilar eu vou tentar tirar aqui eu vou ter que cortar depois né com com a régua com a tesoura mas aqui eu posso cortar então eu dobro nessa parte aqui ó ó na parte reta aqui que é onde eu tenho desenho e eu vou refilar essas duas partes aqui ó é o azul vou ter conseguido sempre deixando deixa eu passar mais perto ó nós vamos refilar nessa parte aqui ó nas linhas essas linhas aqui nós temos que sempre que a gente costurar a gente vai refilar o que eu vou fazer agora então nessa linha aqui ó que eu tenho aqui que é do número 2 ó ó número 2 por 6 tá então eu dobro vou fazer uma pegando com uma mancha com a outra ó deixa eu mostrar bem direitinho certo aqui e agora eu tenho que deixar a minha margem de costura eu tenho que deixar essa sobra aqui ó ou eu vou refilar aqui ó nessa parte aqui ok aqui um pouquinho que eu vou deixar eu vou deixar aqui ó aqui ó ó essa parte deixa eu deixar aqui o lado liso ficou um pouco maior vamos tirar o fio aqui ó deixa eu deixar aqui Vou mostrar aqui, fazendo a linha aqui até ali, então onde é que eu tenho que cortar agora? Eu tenho que cortar essa linha aqui ó, essa linha que eu tenho que cortar, então eu faço a mesma coisa. Eu estendo o tecido para baixo e dobro na linha. Ó, tem que ter bem ali. Aqui. Para todo mundo acertarzinho, descrito, todo bonitinho. Coloco a régua, deixo a margem de costura, eu estou deixando meio quentinho. Um, dois, e agora eu vou fazer o sexto. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu já tenho que ir ajeitando. Vamos botar o trecho. Não vou esquecer aqui, cobre todo ele. Vire com o direito. Isso é importante. Eu estou dizendo que você consegue, com uma margem de costura, você consegue cobrir. Ó. Então, vamos colocar aqui. A gente alfineta, vira, e vai passar uma costura aqui ó. Essa é a costura que eu vou fazer. Aqui. Vou subir em cima da linha, e vou passar a costura aqui no trecho. Então, aqui é só. Pronto. Vamos lá. Olha lá... Um. Deixa eu about it. Um... . Olha. Aqui, o trecho. A gente vai... Lá, ó. . . na verdade eu tenho que tirar essa pontinha aqui eu vou ter que cortar essa linha aqui aqui ó, eu tenho que dobrar nessa linha aqui tá? deixa eu conseguir, acho que tem uma mão só aqui ó porque o meu desenho, esse papo aqui vai ser usado por outra cor então eu tenho que colocar esse seto aqui esse seto todo aqui ó aqui eu vou repetir deixando a margem do alimento aqui eu vou repetir aqui 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 1, 2, 3 agora eu vou fazer o número 4 o número 4 é este dedinho este dedinho aqui ó tá? vou colocar a folha aqui vou colocar aqui vamos ver se eu consigo pegar todo o dedinho as to where o es no o o do e eu coloco todo o meu desenho ele tem que subir toda essa área aqui então eu vou colar este aqui vou aguentar de forma aqui bem pertinho e vou filmar eu olho costurar e volto para mostrar o mola está vendo aqui? vamos lá a mesma coisa dobra aqui uma área agora uma coisa essa parte aqui é o desenho do próprio coração vou usar um pouco desse excesso aqui eu vou deixar um centímetro e depois eu vou passar com o tesouro então um, dois, três, quatro, um pouquinho tem uma sobra a mais quando vai fazer uma curva um, dois, um vai dar, ó consigo deixa eu mostrar aqui ó eu consigo costurar aqui e depois eu vou fazer a volta então só vou botar uma boncinha aqui vamos ver se vai dar eu vou ali misturar e já mostro ó então vou botar um pedaço aqui para cobrir todo perfeito então eu vou juntar aqui 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 eu vou alcançar meu papel giro e vou costurar tá? deixa eu ver desculpa minha câmera caiu vou colocar aqui aqui vou colocar aqui 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 vamos lá aqui o nosso coração já vamos para o nosso coração vou fazer a limpeza de tira vou tirar esse papel é bem fácil de tirar com a mão mesmo ele tira com a mão mesmo 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 vou tirar um pouquinho para poder mostrar mais rápido com a mão mesmo tem que tirar tudo não é só deixar nem um pedacinho isso é um papel duro com a mão mesmo como eu deixei aquelas margem maior a gente pode fazer essa limpeza aqui em um peixe triste a gente não consegue passar o ideal seria passar aqui também vou dar mais uma apunilada na ponta assim curtinho ó ele fica assim ó tá vendo? o bom é que vocês podem fazer peças super pequenas você pode ir montando qualquer desenho e aqui eu tenho um um errinho que eu vou ter que mostrar para vocês essa linha que vocês eu vou ter que prolongar ela até aqui em cima ali ó tá vendo que os quatro eu vou ter que fazer essa linha vai ter que ser ela vai ter que ser projetada até aqui ó ó essa linha aqui não existe ó isso no meu desenho tá? vocês podem fazer o desenho que vocês quiserem eu posso pegar esse mesmo tamanho aqui e tratar outras linhas então assim ó então ficou o número 1 o número 2 o número 3 esse aqui o número 4 o número 5 e o número 6 aí eu vou montar para vocês a numeração aqui ó ó e o número 2 e o número 2 o número 3 o número 3 o 3 detalhes o número 3 o número 4 e o número 4 e o número 5 o número 5 e o número 6 e o número 6 e o exercício ficou prolongado tá? 2 horas, o que é bom para aproveitar todos os exercícios que a gente tem pode-se fazer com mais, vezes mais, linhas aqui deixa eu trocar aqui, vou passar aqui vou fazer aqui para você ser melhor, corta aqui, faço uma linha aqui e aumento, faço 1, 2, 3, 4 vou aumentando, aí consigo aproveitar os exercícios menores, pedaços menores eu acho que ficou bem lindo e depois eu vou fazer vários e eu estou tentando fazer essa chapa de uma peseira eu acho que vai ficar bonito, estou trabalhando para vários como de fazer coleção de lado, de verde, de marrom vou fazer outros de lado vou diminuir um pouco, porque eu acho que dá vale a pena vou tentar diminuir e fazer menores um pedaço menor para aproveitar e fica super bacana, fica muito bonito ó, tá? acho que ficou bem melhor obrigada e até mais tchau 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 tchau